Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero vir falar aqui do sem medida, tá? Muita gente vem caindo num golpe conhecido, mas eu vou te passar pra vocês, é conhecido, mas ainda essas pessoas elas continuam caindo. E se você tá nesse vídeo aqui, então, você não vai mais cair nesse golpe, porque você está vendo esse vídeo, tá? Então provavelmente se você tá nesse vídeo também é porque você quer saber se ele é um produto aprovado pela Anvisa, se ele dá resultados, como tomar, tá? Eu vou passar tudo isso pra você nesse vídeo aqui e fica comigo que eu vou também te falar qual que é o golpe que eles vêm aplicando e eu já caí três vezes, duas vezes de uma da mesma forma e uma foi de outra forma diferente. E eu vou falar pra vocês quais que são elas, tá? Bom, o site oficial eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui ou no primeiro comentário fixado. Eu vou fixar o site oficial no primeiro comentário, tá? Quando você clica no site oficial, você vai sair nessa tela aqui, ó. Você vai dar nessa tela. Essa tela tá aqui sem medidas, emagreça de forma rápida e completa, natural. Como é um produto que vem sendo sido, nem sendo muito visado pelas mulheres, também tá sendo muito visado pelas pessoas de má fé. O que que elas fazem? Ela pega esse produto e coloca em sites como o Mercado Livre, coloca em sites como o LX, grupos de Facebook e esses produtos eles são pirateados. E você vai pagar mais caro, você não vai ter garantia, tá? Porque o produto original, ele te dá garantia e ele é aprovado pela Anvisa. Então, você comprando ele fora daqui, você pode até estar prejudicando a sua saúde, você vai perder o seu dinheiro. Esses são os riscos que você tem de estar comprando fora, tá? Então, quando você clica no site, você vai dar aqui, aqui tem essa telinha aqui, com os melhores ingredientes, tá? Ele diz aqui, ó. Sem medidas ele tem, com os melhores ingredientes naturais, queima gordura até 5 vezes mais rápido, inibe e reduz o apetite, acelera o metabolismo e desintoxica, rico em... Desculpa. Em vitaminas, minerais e proteínas, mais exposição e energia nos seus dias, controla o trânsito intestinal, controla o nível de açúcar no sangue e ajuda a eliminar a retenção de líquidos, tá? Esse aqui é o pote. E aqui ele contém vitamina C, berinjela, tá? Vitamina C que é responsável pela produção de carnitina, que combate o acúmulo de gordura do corpo, melhora o funcionamento do metabolismo. A berinjela é rico em fibras e antioxidantes, vitamina A, C e do complexo B, minerais auxiliam no emagrecimento, no controle de açúcar no sangue. Daí tem a carqueja, controla o açúcar no sangue, desintoxica o organismo, melhora a digestão, diminui o colesterol e é anti-inflamatório, alivia a retenção de líquidos e fortalece o sistema imunológico, promove saciedade, tá? Daí aqui diz um pouquinho mais, conheça os benefícios dos sem medidas, queima gordura até 5 vezes mais rápido, isso aqui ele já falou ali em cima, eu vou falar, vou ser um pouco breve para não ficar muito extenso esse vídeo. O que as pessoas dizem sobre os sem medidas, esses aqui são depoimentos de pessoas que usam, tá? Irene, de 36 anos, eu estou nessa batalha para emagrecer há bastante tempo, tive pequenos resultados que me deixaram me fazer, me deixaram feliz, mas nenhum foi tanto quanto sem medidas, eu não tenho que perder a vontade de comer doce, sempre emagrecer mais rápido e me sinto bem mais saudáveis hoje. E tem essa daqui, a Catarina, de 24 anos, ela fala um pouquinho dela aqui também, você pode clicar no link logo abaixo, que você vai ver os depoimentos das pessoas, aqui tem essa moça de 48, tá? E aqui pessoas, também quero te passar aqui, ó, para vocês, pessoal, é o seguinte, muitas pessoas, elas compram um pote só, tá? Elas compram um pote, o que que acontece? depois elas acabam pedindo o outro, Isso é a dica de uma mulher, de mulheres que fizeram isso, que deu esse problema, daí elas falam para não cometer esse mesmo erro, elas compram um pote só, depois elas tem que cortar o tratamento para pedir novamente, então, elas, as pessoas indicam você pegar já esse daqui, ó, com três potes de uma vez, o porquê? Um, é que o produto ele dá a garantia, o produto ele já te dá a garantia, tá? Pode vir aqui, ó, você tem garantia de 30 dias na compra dele, em 30 dias você já vai ter o teu resultado, você já vai ver o resultado, e o que que acontece? Você pegando um pote, você vai ter que cortar o tratamento para fazer um novo pedido até esperar ele chegar novamente, então, você não cai nessa bobeira, já, se você tiver condições, pega já esse daqui com três, tá? Que aí o preço é bem diferente, é pouca coisa, aqui é 197 um pote, então, você já pega aqui com três, que vale mais a pena, na verdade, ele é até o mais vendido, tá? Ele é até o mais vendido aqui, então, é, pega o com três para você não precisar cortar, o outro tratamento, beleza? E aqui você tem a garantia, tá? A garantia de 30 dias, aí é no uso, daí, outra coisa, ele fala aqui, aqui são as dúvidas frequentes, aqui ele fala da Anvisa, né? É, o produto é registrado na Anvisa, sim, ele tem registro, e é produzido de acordo com as regulamentações, e aqui tem como usar, que é dúvida também das pessoas, você deve tomar duas cápsulas ao dia, sendo uma pela manhã, e a outra pela tarde. Em quanto tempo eu vejo os efeitos? Pode variar de acordo com cada pessoa, mas no primeiro mês você já começa a notar os resultados, lembrando que, quando associado a uma dieta regrada, e exercício frequente, os resultados são ainda melhores, tá? Daí tem contraindicação? Não. Por ser um produto totalmente natural, ele pode ser consumido por qualquer pessoa, desde que não tenha alergia com nenhum dos ingredientes, que foi passado logo acima, tá? O site é seguro? Gente, esse site aqui é totalmente seguro, tá? O PerfectP, é um site totalmente seguro, então a garantia você vai ter também de 30 dias, então você pode ficar tranquilo a respeito disso, desde que você compra no site oficial, tá? Se você vir comprar em outro lugar, vir reclamar no vídeo aqui, não, não, a culpa não é minha, tá? Igual a mulher comprou um outro produto, que eu também mostro nos vídeos, ela não comprou no mesmo site que eu falo, daí ela veio e falou no vídeo assim, que ela foi enganada, eu falei assim, você comprou no mesmo site, que eu falei assim, vai procurar qual site que você comprou, pra poder reclamar, porque se fosse no site que eu tinha mostrado lá abaixo nos vídeos, ela não ia ter esse problema, tá bom? Daí tem política de privacidade, aqui ela fala um pouco mais, política de privacidade, bastante coisa, termos condições e atendimento, tá? Tem contato aqui, através do e-mail, que vocês podem entrar, eu quero ver outra coisinha aqui pessoal, vamos ver se vocês, quero ver esse daqui, apertar aqui, tá? Aqui ó, é bem interessante você colocar o seu nome completo, colocar o seu e-mail certinho, pra você não ter erro na hora de você fazer o pedido, e pra você tá recebendo a sua casa, tá? Você vai receber tudo na sua casa, tu coloca o telefone, o CEP, corretamente, pra não ter dor de cabeça, pra ter que entrar em contato com, com o dono do produto, pra você, ter que passar os seus dados novamente, então, então pega e faz, é, tudo certinho, coloca o nome tudo certinho, tá? Aqui tem mais um pouquinho, adicionar garantia de um pote, com 30% de desconto, aqui tu pega, dá um clique aqui, tu ganha mais um pote, tá? E seria isso daí, então, que eu queria passar pra vocês, cuida que vocês podem colocar certinho, não tem problema nenhum, tá? Você comprando no cartão, você demora até, 48 horas pra ser, desculpa, no boleto, até 48 horas pra ser liberado, no cartão é instantâneo, no cartão é em torno de, 5 minutos, tu já, tua compra já tá aprovada, só no boleto, que demora até 48 horas, pra aprovar, pra compensar lá, pra eles. Pessoal, o vídeo de hoje seria isso, não sei se eu consegui explicar, se é bem explícito, tá? Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui, tá? Lembrando que o site oficial, vou deixar na descrição desse vídeo também, e compartilha, inscreva-se no canal, deixa seu like, se não gostou, deixa seu like também, e até o próximo vídeo.